Música Música Eu sou milionário, eu sou, eu sou tricolor Meu clube é um show Eu sou milionário, eu sou, eu sou tricolor Meu clube é um show Verde, branco e... O torcedor do paré Mais que show Tô de bola, rolando no chão O mais querido é sempre campeão A nossa equipe é uma fera Quem não tá nessa já era Somando vitórias Contando histórias Paré tá dando pé E tá dando olé Paré tá dando pé E tá dando olé Minha alegria por pé Eu sou torcedor do paré Mais que show de bola, rolando no chão O mais... Quem quiser saber de bola Venha pro lado de cá Querido é sempre campeão A nossa equipe é uma fera Quem não tá nessa já era Somando vitórias Música 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 Música